Boa noite gente, hoje aqui é 27 de abril, 15 pras 9, meu nome é Jadson e eu tô falando aqui pra vocês, tudo é meu cu, se o Sará não cair esse ano, Sará vai cair, como eu tô te dizendo, e a galera não vai pela realidade não, viu? Música É, se der, ela acredita, se quiser, é, na ideia, todo empenho, tudo bem existe na aula. Rapaz, pra Guilherme, bota nas aulas. Perdeu, seu próprio irmão, se encolou. Fortaleza se fudeu, pode crer em namorado. Rapaz, olha, é tudo igual. Tudo bem, aquele que tem que falar pra cá. Só três, perdeu, as novidades. É, 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 é. Hoje aqui é 27 de abril, 15 pras 9, o nome é Jadson, e eu tô falando aqui pra vocês. Tudo é meu cu, se o Sará não cair esse ano, Sará vai cair, como eu tô te dizendo. E a galera não vai pela realidade não, viu? Mercadinho Chapolin, apoiando tudo. Bicho. Ei, macho, mas tu vai ficar só de quatro assim ou tu vai sentar também, alguma coisa aqui? Como é que é que tu vai fazer? Não, não, é só eu não, é todo mundo, Márcio. Eu. É só a diretoria. Só que a diretoria? É. Não. Até os caras que estão falando, mano. Olha, negado. Ei, negado, aqui, daqui, Jorge. Todo mundo comendo o cu desse gordinho hoje, ó. Me lascou, vai todo mundo. Me esconder, vamos me esconder. Não, não, me esconder é pouco, não, comecei o cu é hoje. Inclusive, você estava falando agora há pouco a respeito aí da rotatividade no futebol. Hora você pode estar num clube, hora você pode estar em outro. Por exemplo, você, como treinador aí que, ainda bem aí pela sua personalidade, pelo seu conhecimento, agora está também arrebentando. Numa década, Fortaleza te faz uma proposta, te procura. Você aceitaria um dia dirigir o Fortaleza? Não, impossível treinar o Fortaleza. É? É impossível. É o único clube que hoje que eu te digo que é impossível treinar. Pô, Fortaleza, eu respeito o máximo, entende? Mas a minha identicação que você orar desde 2015 impede isso, entende? Pique do garoto, mais de 50 metros em 12 segundos. Hoje, fez brilhar a estrela de quem nem tinha tocado na bola ainda. Gol! Partiu o Juninho, perna direita, bateu para o gol! Gol! A bola de imprensa aqui no Chelsea. O que você tem a dizer, Rony? Eu tenho a dizer que o Ceará é o maior time do Nordeste. Finish. Vem, viste essa blusa, ó. Essa é mais bonitinha, ó. Ó, viste essa. Tu quer viste qual? Tu quer viste essa aí? Essa é mais bonita, ó. Vem, viste essa. Tira essa aí, viste essa. Tira essa. Música Música Música